Desenvolvida em uma parceria entre a Associação da Integração Social e do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Imigrações da URGS, a Biblioteca Comunitária René de Pestre busca disponibilizar obras literárias de diferentes origens e idiomas para imigrantes e refugiados. O projeto conta com apoio da Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS e do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que pretende divulgar a literatura e autores haitianos, além de contar com aulas de português e das línguas piola e francesa, como forma de apoiar e integrar cada vez mais as diferentes comunidades. Eu acho que ajudar o imigrante a aprender um pouquinho da língua portuguesa, estudar um pouquinho, tomar um tempinho para entender o que o seu patrão está falando, os seus colegas de trabalho, da escola, o vizinho, algum na rua, é um gesto de amor. A demanda não só nasce, mas ela é processada dentro da associação, e só depois ela chega no Neve Migra, né? E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Como é que vocês querem nos ajudar a colocar isso em movimento? A partir do Neve Migra, eu fui mobilizando uma rede, uma rede de parceiros, quando o James me traz a demanda, a demanda sempre surge da associação, a ideia sempre parte de lá, né? Esse é o coração criativo, o coração criativo é a associação. De que forma a gente pode viabilizar isso? Então a gente viu que precisaria, talvez uma fase inicial, começar a mobilizar a sociedade brasileira, angariar doações. Os livros teriam que chegar de algum jeito. Uma segunda fase, conseguir viabilizar a estrutura mesmo da biblioteca. Depois disso, a estrutura feita, os livros lá, a gente teria que conseguir organizar. E aí precisaríamos de know-how especializado. E, por fim, começar a planejar atividades. Atividades que não só tivessem, então, por mote, oferecer livros para essa comunidade de imigrantes que está fazendo o seu letramento em português, que está acessando o idioma. Mas também mostrar para a comunidade brasileira que o Haiti produz uma literatura sensacional, que é desconhecida da maioria dos brasileiros, né? Doações nós recebemos de pessoas físicas e também de editoras, né? Através de uma carta que havia sido elaborada, apresentando a biblioteca, o projeto, né? Seria uma biblioteca comunitária. Então, a gente teve um bom retorno, assim, né? Das editoras que nos retornaram, dizendo que estavam gostando muito de participar deste projeto. Temos agora cerca de 800 livros. A ideia é fazer a catalogação de todos esses livros e, posteriormente, fazer um treinamento com o pessoal que trabalha ali na própria Inteso ou algum aluno ou mais pessoas, né, que estejam ali disponíveis para fazer o trabalho, assim, de etiquetar os livros, de carimbar, de organização dos livros nas estantes. Então, é um trabalho que vai ser feito também pelas pessoas que já trabalham na Inteso. René de Pestre é um intelectual haitiano que foi muito amigo do Brasil. Ele teve uma amizade da vida inteira com Jorge Amado, né? Que é considerado um dos nossos mais reconhecidos escritores brasileiros. Tiveram, é possível ver, documentação, troca de cartas, fotografias que cobrem mais ou menos 30 anos, quase 40 anos da vida dos dois. Isso é muito expressivo, né? Quando a gente pensa que um autor renomado, amplamente conhecido como Jorge Amado, teve uma amizade que se estendeu durante a vida inteira com o escritor haitiano, que a gente não sabe disso como brasileiros, a gente começa a ver os processos de apagamento, né? De apagamento dessa história, de apagamento dessa amizade e de apagamento do Haiti como um lugar de onde surgem autores, produtores de literatura, criadores importantíssimos. Então, René de Pestre é ainda, porque ele está vivo, ele tem 90 e tantos anos, ele vive até hoje. Então, o fato de a biblioteca René de Pestre, da associação, ser agora um lugar onde dá para a gente encontrar a obra do René de Pestre e entender como ele influenciou o Jorge Amado, gente. Quem lê René de Pestre vai ver muito ali do que o Jorge Amado depois escreveu. Vai ver uma comunicação, uma influência desse escritor haitiano, um dos nossos grandes escritores. É muito bonito da gente pensar na nossa relação com o Haiti a partir disso, né? Pensar numa relação que era uma relação horizontal, de reciprocidade, de um aprendendo com o outro, né? Então, acho que aí a gente chega a uma lição importante também. E quando a associação resolve trazer isso para o nome, ela está falando desse tipo de amizade, desse tipo de relação. Pensar de fazer uma biblioteca comunitária, onde a pessoa pode chegar e quer aprender a falar português, ele pode ter a oportunidade de ter um livro que ele pode emprestar. A gente pode doar um livro para eles, para eles poderem estudar, praticando, leitura. Espero que nos próximos meses ou anos, a comunidade haitiana, 90%, possa entender um pouquinho da língua portuguesa e também os nossos jovens possam, no futuro, inserir nas faculdades para estudar, para se formar e também um sonho deles possa ser realizado. A biblioteca é mais um avanço para a integração da comunidade haitiana e dos imigrantes em geral na cidade brasileira, né? Porque, sabendo que, devido à falta de reconhecimento dos intelectuais haitianos, da leitura, da literatura haitiana, e que também, sabendo que a URGS, a Universidade do Sul, a URGS, oferece uma oportunidade que é o auxílio vestibular para os imigrantes, poderem ingressar nos cursos superiores, né? Então, a biblioteca também é mais um passo, né? É mais um passo. Então, é um avanço para a integração da comunidade haitiana e dos imigrantes em geral na elite intelectual do Brasil, né? Então, é um avanço para a integração da comunidade.